Hey, não é Cachaça do Norte, mas nós tá mandando só as puras Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba DJ Metralha, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey Quem dá bala orbital, vai, quem dá bala love, quem dá bala orbital, vai, quem dá bala love O DJ Metralha, vai piranha, tu se envolve, fode, 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 fode O DJ Metralha, vai piranha, tu se envolve, fode, 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 fode O DJ Netana vai ter enhar todo sentido D Kia, deixa eu falar Hoje a troca te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela check na cara Já quer leitada, ela check na cara Não é Cachaça do Norte, mas nós tá mandando só as puras Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba DJ Metralha, moleca brabo Quem dá bala orbital, vai Quem dá bala orbital, vai Quem dá bala lava, o DJ Metralha, vai piranha Tu se envolve, fode, 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 fode O DJ Metralha, vai piranha Tu se envolve, fode, fode, fode O DJ Metralha, vai piranha Tu se envolve, fode, fode, fode Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada, ela quer leitada Leitada, lo que é 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 leitada